e aí galerinha beleza tá pensando em comprar um carregador portátil olha o carregador que usa esse aqui ó galera é o anker da anker é power core 5.000 miliamperagem né eu uso ele praticamente nada isso aqui dá pra fazer depende né se você pegar o celular com 50% de de carga né ele vai carregar duas vezes você consegue fazer duas cargas completa se você deixar descargar totalmente né então ele vai conseguir é fazer uma recarga no máximo é uma recarga e chegar mais 50% da outra que ele garante duas recargas mas depende muito se descargar totalmente ela já não fica bom já não dá as duas recargas não e outra coisa é muito barato quando comprei esse aqui comprei ele por 100 reais comprei na loja americana então esse é o que eu uso beleza se você tiver outra aí você quiser deixar na descrição do vídeo né outro carregador outro carregador portátil que seja top e barato você pode deixar na descrição do vídeo né para alguém que queira ou vai comprar né para dar uma conferida também então eu uso esse aqui ó igual eu trabalho nas entregas né é meu celular ele ele dura até umas seis horas mais ou menos da tarde eu começo a trabalhar 11 horas no caso né então quando dá umas sete horas seis a sete horas da noite aí eu completo a recarga para durar até 11 da noite beleza então eu uso esse aqui é isso aí e valeu